Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e eu tô aqui no Minuto Futuro Especial para dizer que o meu desejo é continuar contribuindo com o ensino de ciências no nosso país, seja na internet, nas redes sociais, na sala de aula, trazendo a ciência de uma forma prática leve, estimulando o pensamento científico, o pensamento crítico e também a cidadania digital. Eu considero que é uma competência essencial nos tempos de hoje. Eu costumo estimular os meus alunos e mostrar que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, que a educação, ela pode mudar nossa história, mudar a história de uma família como mudou a minha. E eu quero continuar trabalhando como aliada dos professores, fazendo essa ponte no ensino híbrido e também atuando na formação de professores. Afinal, nós professores somos eternos aprendizes. Feliz dia dos professores! Tchauzinho!